A Federação Nacional de Jornalistas, FENAG, divulgou na semana passada seu relatório anual sobre violência contra jornalistas e a liberdade de imprensa no Brasil. O levantamento confirma que o governo Lula tem sido um alento para a liberdade de expressão no país e um respiro para os profissionais da imprensa. Após as trevas bolsonaristas, quando a violência disparou, no ano passado houve uma forte redução, uma forte queda. Foram registrados 181 casos em 2023, uma queda de 51,8% na comparação com os 376 casos de 2022, o último ano do fascista Jair Bolsonaro. Mesmo festejando essa diminuição, Samira de Castro, que é a presidente da Federação Nacional de Jornalistas, avalia que o cotidiano do trabalho da categoria permanece preocupante. As agressões aos jornalistas e ao jornalismo continuam em determinadas áreas até cresceram significativamente em 2023, comparadas ao ano anterior. Para a líder sindical, o patamar de violência segue alto. Os 181 casos de 2023 representam 34% a mais do que os 135 casos contabilizados em 2018, antes da ascensão de Jair Bolsonaro, afirma a presidente da FENAG. De 2019 a 2022, o covil fascista realizou 570 ataques a veículos de comunicação e a jornalistas, uma média de 142,5 agressões por ano. Uma agressão a cada dois dias e meio. Se houve redução nessa agressão direta, que era incentivada pelo próprio capitão na presidência da república, em outras categorias, em outras áreas, houve avanços. Os casos de cerceamento à liberdade de imprensa por meio de ações judiciais, por exemplo, cresceram 92,3% no ano passado. O número saltou de 13 em 2022 para 25 em 2023. Já a violência contra sindicatos e sindicalistas aumentou 266%, passando de 3 para 11 casos no ano passado. Também foram registrados 3 ataques transfóbicos e 1 ataque homofóbico na categoria. Na categoria ameaças, hostilizações e intimidações, foi a violência mais frequente em 2023. Foram 42 casos, 23,1% do total, mesmo com a queda de 45,4% em comparação a 2022, quando foram registradas 77 ocorrências. Ela foi seguida de perto pelas agressões físicas, por agressões verbais. Na comparação com 2022, houve um decréscimo de 41,3%, com 12 episódios a menos. Na sequência, foram registrados 13 casos de impedimentos ao exercício profissional. Como em 2022 ocorreram 21 casos, registrou-se então uma queda de 38,1%. O relatório da FENAG ainda aponta os culpados, os principais culpados por esses ataques. Aspas. Os maiores agressores foram políticos e seus assessores e parentes. 24,31% das violências registradas em 2023 partiram deles. No ranking de maiores agressões, os manifestantes da extrema-direita figuram em segundo lugar, sendo responsáveis por 29 ocorrências que ocorreram em acampamentos montados em áreas militares. Ah, preparação do golpe. Outros dois foram registrados no próprio 8 de janeiro em Brasília. Populares, 9,3%. Juízes e promotores, 8,8%. E policiais, 7,7%. Também estão entre os que mais agrediram jornalistas. Conclui o relatório da FENAG. É interessante observar isso. Diminuiu bastante a violência direta contra os jornalistas, mas prosseguem as ações, prosseguem tentativas de intimidação do trabalho da imprensa. Nessas tentativas, os principais responsáveis são políticos locais, governos estaduais, extrema-direita, os fascistas, que seguem atacando o trabalho da imprensa. Esse estudo, esse levantamento da FENAG tem importância porque cataloga todas essas manifestações de violência e intimidação, mostram os responsáveis, o que serve então para conter essa onda contra o trabalho da imprensa. Parabéns à FENAG.